E Michel Temer está na vida pública há mais de 50 anos. Ao assumir o cargo nesta quinta-feira, se tornou o primeiro paulista na presidência da República em 110 anos. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia, nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação durante o governo de Ademar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do Estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, durante a gestão, criou a primeira delegacia da mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff. Repetiu a parceria em 2014. Esteve à frente da articulação política do governo e, agora, com o afastamento da presidenta pelo Senado, assume o governo interinamente.